Glória a Deus! Ok, irmãos! Deixa uma saudação aí pro seu povo lá no Brasil. Glória a Deus! Que Deus abençoe esse país chamado Brasil, que eu amo bastante. Eu moro aqui, mas eu amo o Brasil. Amém! Que Deus abençoe a Brasil, em nome do Senhor Jesus. Fala, varão! Amém! Vamos agora aqui, deve estar aqui o irmão Lázaro. Irmão Lázaro, isso aqui é um documentário pra falar um pouco sobre a igreja aqui na Suíça, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, você é oriundo de onde lá no Brasil? Tem que ter fé. Salvador da Bahia, Gervéio de Brota. Há quantos anos aqui já? Dez anos. Que Deus vem protegendo a gente aqui até hoje. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Amém! Guardando-nos daqui e um de lá. Amém! Deus abençoe. Então, e aí, agora, feliz? Amém! Glória a Deus, por favor! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Tua chance agora é de consertar tudo. Tô brincando. Eu volto pra ti, Belinda. Eu volto. Tá bom. Deixa eu estar aqui. Shalom! Você é brasileira? Eu sou filha de brasileira. filha de argentino e nasci na Itália. Ah, maravilha! Quantos anos você está na Suíça? Um ano e meio. Fala seu nome primeiro. Sara. Sara. Prazer, Deus abençoe a sua vida. Seu pai? É meu pai. Seu pai? Ele fala bem português? Sim, fala. Fala. Ele também. Também? Então, o nome do senhor? Arnaldo Raul Tassotti. O senhor Ariondo de onde? Argentina, Colômbia? Argentina, Argentina. Patagônia. Patagônia? Sim. Deixe uma palavra para o povo da Argentina, porque esse vídeo, ele vai estar público. Ah, tá? De repente, alguém vai ver vocês lá e vai deixar uma palavra, uma saudação pra vocês. Ok. Vai estar no meu canal. Ah, tá? Ok. Sim, eu amo muito a Argentina e quero que Deus benedique a este povo, que se possam notar tante pessoas, que tante pessoas possam conhecerem o Senhor, o amor de Deus, que se possam convertir e que se possam tante chiesa evangelica na Argentina, que Argentina possa ser uma nação do Senhor. Amém. 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 E eu? Eu não posso falar nada. De Itália, amores. É. Sim. De Itália. Sim. É, gente, eu nasci na igreja, eu sempre fui cristã e eu comecei meu ministério de louvor lá na Itália e agora tô fazendo aqui. Hoje não pude tá, eu cheguei atrasado, eu tinha um compromisso, mas eu espero que Deus possa abençoar esse país que eu tô agora, não sei porquê, mas eu espero que Deus possa estar através da nossa vida cuidando e salvação desse país, para as pessoas brasileiras. Eu sempre digo que a gente sim é uma igreja brasileira, mas a gente tem que trazer a palavra para aqueles que estão nesse país. Isso. Amém. Obrigado, Deus abençoe, viu? Obrigado, Deus abençoe. Prazer, prazer. Olha por nós. Olha por nós. Olha por nós. Amém? Amém. Então, com licença. Estou fazendo um documentário sobre a igreja na Suíça. Opa! Pra falar um pouco da igreja na Suíça para o povo brasileiro, para as pessoas. Então, o nome da senhora. Meu nome é Claudia Ribeiro. A senhora... A senhora é... A senhora é oriunda de onde? Eu sou do Rio, mas morei 25 anos na Itália Há quantos anos você está aqui? Dois anos, dois anos e meio E com Cristo, quantos anos? 20 anos Nossa, está fazendo aniversário Está muito perto Deixa uma mensagem para o povo do Brasil No seu coração O que eu posso dizer para vocês Se vocês pensam que os missionários aqui na Europa É uma posição de privilégio Mas não é uma posição de privilégio Uma posição de serviço Porque não é fácil As potestades que tem na Suíça, na Europa Não é fácil A igreja no Brasil tem um avivamento Tem outra potestade Tem um avivamento muito forte E aqui na Suíça não é fácil A potestade que tem aqui Se nós não estivermos todos os dias de joelho Consagrando a nossa vida Ao Senhor Jesus Realmente a pessoa se desvia A pessoa se afasta Se estria Na pé E tem um índice de suicídio aqui que é alto E o índice de suicídio é muito alto Então se vocês almejam de vir Fazer missão aqui Sejam bem Sejam bem dentro da vontade do Pai A vontade de Deus Porque não é fácil Eu já vi muitas pessoas se desviarem Por causa de dinheiro Ou por causa da potestade do país Mas estamos aqui lutando Para que Suíça e Verdun Venham aos pés do Senhor Jesus Vamos conquistar essa cidade Deus abençoe irmã Obrigado Faz parte do nosso documentário Falar um pouco da igreja da Suíça Para o povo brasileiro Pai o Senhor Jesus Você é seu nome Saúl Melo Sou um baiano de Jequié Jequié conheço A cidade do sol Exatamente A cidade do sol Lá é 40, 45 graus Conheço bem lá Então rapaz Nasci mesmo na cidade de Itagia Porque é o município de Jequié Por isso que eu falo de Jequié Mas é Itagia que eu nasci Isso E depois 8 anos Fui para São Paulo Me criei em São Paulo Quantos anos você já está aqui na Europa? Estou na Europa 5 anos agora Em Júlio agora faz 5 anos que estou aqui E com Cristo Passei por Portugal Fiquei em Portugal 3 anos Logicamente 3 anos E agora estou aqui na Suíça Quase 2 anos Maravilha E aí conheci o ministro Emanuel Pastor Sérgio Júnior Que é o nosso amigo Parcerão De outras caminhadas E estamos aqui servindo ao Senhor E essa igreja é uma bênção Essa igreja é para a família Amém É uma igreja que está firmada em Cristo Tem palavra de Deus O pastor é uma ótima pessoa É verdade O pastor Sérgio Júnior Ele tem um coração enorme E é o que as igrejas hoje Devem terão pegado Para a família Se a família não tiver um líder Nada anda É verdade Deixa uma mensagem para o povo brasileiro agora Para o Brasil Para você que está me vendo Agora nesse momento Quero dizer para você assim Que o Brasil É um país excelente O Brasil É espetacular A palavra de Deus Sabemos que no Brasil É muito mais fácil Falar da palavra de Deus No Brasil No Evangelho É mais fácil Se pregar Aqui é mais difícil Né? Mas não sei brasileiro Que está aí Vivendo agora Fique firme Não desista da sua caminhada Não desista Da mensagem da cruz Não desista do amor O que Jesus depositou Para comigo Para com você Porque o sangue dele escorreu E não foi igual Amém Para que você Eu e você Um dia Chegamos no céu Amém Deus nos aguarda De braços abertos Amém Deus abençoe você Deus abençoe o coração Um abraço meu irmão Deus abençoe E você jovem Esse jovem Não Eu sou tímido Ah então você é igual a mim Todo time não fala muito Mas é o meu filho Olha Esse momento aqui é sagrado É É Esse momento é sagrado Todos são A primeira coisa é sagrada Tá na bíblia Então Minha linda Esse aqui é um documentário Para falar sobre a igreja Aqui na Suíça Especificamente aqui A obra aqui Então Seu nome Fale alto Porque o pessoal Sara Por que todo mundo aqui Quer chamar Sara É a segunda já Então Sara Quantos anos com Jesus Desde que nasceu É Então deixa uma mensagem Para o povo do Brasil Porque Esse vídeo vai parar Vai ajudar algumas famílias lá Fale segundo o seu coração Nunca deixe Jesus de lado Porque a mensagem pode doer Amém Fique firme Jesus te ama E aqui Esse aqui que não conhece Esse aqui é nascido na Suíça Nascido na Suíça Nome do amado Pastor Marco Também Quantos anos de fé Me converti em 2006 2006 13 anos Caminhando com Jesus Benção E o qual Foi um mistério muito grande A minha conversão Que ninguém da minha família Ainda se converteu Estou orando Mais 13 anos O pessoal da sua família Eles são suíços? Suíço português Português Pais português E uma irmã suíça Comigo Nascido aqui na Suíça Amém Mas a vida com Deus Está sendo boa para você? Ótimo Deus transformou Por completo Amém Fala no teu idioma agora Deixa uma mensagem no teu idioma E depois você traduz Uma mensagem para o povo brasileiro Fique à vontade Fala em francês Sim Bom dia A fé do Senhor a todos A paz do Senhor a todos Venha Venha Faz a missão Faz a missão Aqui em Suíça Aqui na Suíça Não é o primeiro Mas primeiro Eu vou aprender o francês Temos que aprender o idioma francês L'alemão O alemão L'italiano O italiano E o romans O romans É um idioma Que é falado só por 2% da população suíça No interior da Suíça Sim Mas Três idiomas Três idiomas principais Francês Alemão E italiano Você que está com o coração aberto Para vir fazer missão aqui na Suíça Se prepare Estude Porque aqui o povo é muito Exigente Exigente Aqui o povo você conquista de uma maneira diferente Você evangeliza de uma maneira diferente É pela confiança Amém Você está em confiança Amém Amém Um abençoe Um abençoe Um abençoe Um abençoe Amém Um abençoe Aqui é o aniversário aqui de uma criancinha Na comunidade aqui da igreja E esses irmãos aqui são da Bahia Estão aqui servindo ao Senhor para a glória de Jesus Amém Vamos cantar Aquela momentinha Para a igreja